Ui, que loucura! Essa festa é maravilhosa! Tanta gente interessante, tanta gente diferente. Ai, que maravilha! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Brinde! De onde que tu conhece a Clare? Eu conheço a Clare de um outro momento astrológico da minha vida, quando eu trabalhava num banco. Mas aí eu li aquele livro maravilhoso do Paulo Coelho e a minha vida se transformou. Ah, e agora o que que tu tá fazendo? Ai, agora eu faço doutorado em luxo. Ah, o que que isso significa? O que que vocês estudam nisso? Estudo carros de luxo, hotéis de luxo. Trump, my God! Estudamos joias, estudamos as ruas belas da cidade onde moram aquelas pessoas que são de luxo. Interessante, muito legal. E tu, o que que tu fazes? É, eu faço doutorado em física. Física? Ai, eu faço pilates, um, dois, um, dois, um, dois... Não, não, não. Física, a matéria é aquela que tu aprendeste na escola, que estuda a natureza, os fenômenos da natureza. Aquela coisa chata? Aquilo serve pra alguma coisa? Então, sabe por exemplo, o diamante que tu vende de luxo? Esse diamante, pra ele ser puro e caro, ele tem que ser bastante ordenado, né? Os átomos tem que ser ordenados dentro do material. Sabe como é que a gente sabe se os átomos são ordenados? A gente tem que olhar dentro do material. A gente faz isso usando cristalografia, que é ciência pura. Ah, então cristalografia é luxo, luxo! Pois é, mas a ciência, obviamente, não se resume somente à indústria do luxo, né? A gente precisa, a gente tá em quase tudo que tu possa imaginar. Por exemplo, no celular que tu utiliza, no avião, né, que tu pegas, nos carros, nos trens. É, assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade de pensar aonde não tem ciência e tecnologia. Uau! Então ciência e tecnologia é o novo Prada. Podemos dizer isto. O que o esquete da nossa heroína Carlota com a Jennifer, que é a menina que faz doutorado em luxo, mostrou, é que a maior parte da sociedade não vê o valor da ciência. Por que a ciência é tão importante? Isso é super curioso, né? Porque todo mundo, eu não consigo imaginar uma pessoa que não use ciência e tecnologia desde o momento em que a gente acorda de manhã, escova os dentes, a gente tá usando ciência e tecnologia. A gente depende profundamente de ciência e tecnologia e nós não reconhecemos o espaço, a necessidade da ciência. Esse esquete, esse evento aconteceu comigo quando eu morava na França, fazia doutorado em física e eu cheguei num chá de fraldas onde tinha umas dez mulheres numa mesa, cada uma fazia uma carreira, tinha uma carreira, fazia odontologia, medicina, trabalhava na bolsa de valores ou fazia doutorado em luxo e ninguém precisou explicar para que servia aquela carreira. Eu fui a única pessoa que precisou explicar para que servia um doutorado em física. Então a gente se dá conta de como a sociedade, ela não reconhece a importância da ciência e da tecnologia. Sem falar do fato de que hoje em dia a ciência tem sido no mundo inteiro atacada com versões de que vacinas não funcionam, a terra é plana e outras bobagens, não existe esquecimento global e outras bobagens. Mas lembre-se que na Idade Média a idade máxima que as pessoas viviam eram os quarenta e poucos anos e que nós tínhamos uma brutal mortalidade infantil. Foi ciência que conquistou o fato de que hoje a gente tem pessoas com maior longevidade, a gente resolve uma série de problemas de doença e a gente tem mais comida no planeta. Mas essa situação de não reconhecer o valor da ciência é ainda mais grave quando a gente vem para o Brasil. No Brasil, por exemplo, as pessoas não acham que a gente tenha cientistas e que cientistas sirvam para alguma coisa nesse país. Cotidianamente nós vemos reportagens nos jornais que mostram que ciência é gasto e não investimento. Há um par de semanas eu tomei um táxi no Rio de Janeiro e disse para o motorista de táxi me leva até a academia de ciência. E o motorista de táxi disse que isso não existe. Quem faz ciência é japonês, alemão ou americano. O brasileiro não faz ciência. Essa é a visão do cidadão comum brasileiro. O que é muito estranho, né? Porque hoje no Brasil a gente é o segundo reprodutor de soja do mundo por causa da ciência. Exatamente. Uma pesquisadora chamada Johanna Dobenheimer, ela conseguiu compreender que ao invés de usar um monte de produtos químicos para a produção de soja, bastava conseguir manipular a soja de maneira que pudesse usar bactérias para fazer essa maior absorção de nitrogênio. Então, com isso ela conseguiu economizar muito dinheiro. E hoje em dia, pesquisadores do Brasil estão modificando geneticamente a soja para ela ser ainda mais produtiva. Sem contar os diversos outros, assim, tecnologias em termos de semente que nós temos hoje. Isso é só um exemplo. Márcia, a gente podia voltar na questão das pequenas picadas de mosquito para explicar por que que a nossa heroína, a Carlota, apesar dela ter passado a sua mãe, depois o seu professor, a sociedade, ela agora é uma professora universitária, mas ela continua, a Carlota representando então as mulheres da academia, ela continua perdendo espaço. Ou seja, não basta sobreviver a mãe e o professor. A gente tem vários outros obstáculos. ex-alto- scoreavam o。 Até a próxima.